Oi, gente, vamos nos acomodar, por favor. Bom dia a todos. A gente só solicita que vocês coloquem o celular no modo silencioso, tá bom? Para o início dos trabalhos, convidamos a moderadora Joyce Maria Rússi Magalhães, assessora-chefe da Assessoria de Comunicação Social e Ceremonial do Conselho Nacional do Ministério Público. Para proferir a palestra, o papel da política de comunicação na construção da imagem institucional, convidamos a sócia fundadora do Grupo Máquina PR e palestrante, Maristela Maffei. Bom dia a todos. Bom, a Maristela, eu imagino que dispensa a apresentação, é uma pessoa bem conhecida, mas, assim, eu vou ler brevemente, um breve currículo dela, e depois vocês, ela mesma, fará a sua apresentação. Ela é, como o Wilson já adiantou, sócia fundadora do Grupo Máquina, considerada uma das maiores especialistas em gestão de reputação e estratégia de comunicação do país, comanda uma equipe de 280 profissionais e uma carteira de 110 clientes, com expertise em iniciativa privada e relações governamentais. É formada em jornalismo pela PUC. Antes de fundar a agência, trabalhou nos mais importantes veículos da grande imprensa, como a Folha de São Paulo e Rede Globo, e atuou como assessora política. É autora dos livros Assessoria de Imprensa, como se relacionar com a mídia, e Comunicação Corporativa, Gestão, Reputação e Posicionamento, que ela, gentilmente, trouxe para distribuir para a gente. Ambos lideram a lista dos mais adotados pelas faculdades de jornalismo e comunicação no país. Membro da rede Endeavor, desde 2004, Maristela conquistou diversas premiações em reconhecimento à sua atuação como empreendedora, concedidas por órgãos como a revista VOCSA, EIEI, entre outras. Foi um dos destaques do prêmio Endeavor, em Entrepreneurs' Award. Desculpa o meu inglês, mas é péssimo. Que reconhece empreendedores de alto impacto em nível mundial. Sua empresa conquistou ouro, prata e bronze no Steve Awards 2013. Maior premiação mundial no setor de relações públicas, com o case Go to Brasil. Após a palestra, abriremos para algumas perguntas. Está bem? Muito obrigada, Joyce. Obrigada a todos. Pode ficar em pé? Pode. Está. Então, só vou me representar um pouco. Pode passar, Camila, primeiro. O meu último emprego em redação, eu fiz jornalismo e tenho especialização em ciências sociais. Está funcionando? Então, assim, o meu último emprego em redação foi na Folha de São Paulo. E quando eu entrei na Folha, em 1990, depois de ter passado por várias redações, eu entrei justamente no dia que foi confiscado o dinheiro da conta de todo mundo. Se não me engano, Vivaldo e Kleber, eu acho que era 30 de março de 1990, que teve o plano Collor e todo mundo ficou com 50 reais. E eu tinha vindo de TV, tinha trabalhado na pesquisa da TV Globo, tinha trabalhado em revistas mensais e em rádio. E eu fui para a Folha, gente, trabalhar no Agrofolha, que é um caderno semanal. Então, imagina você chegando, te pegam, você vai para a economia, você vai começar a cobrir abastecimento de preço e você vai repercutir com os bancos. Como repercutir com os bancos? Vai ouvir os bancos. Falei, meu Deus, não tinha a mínima ideia do que era um jornal diário, muito menos do que era ouvir os bancos. E eu liguei para o gerente do meu banco, não achei o gerente do meu banco, que se adorava ocupado. Toda metida eu passei na fotografia da Folha, peguei o fotógrafo e fui para a rua ouvir os bancos. Seja lá, ligar para assessoria de comunicação, pedir autorização para entrar em agência para fotografar. Acho que eu tinha um pouco de sangue do MP, do modo como existe hoje. Na época tinha dois anos, que foi com a Constituição de 1988, que o MP adquiriu a configuração que tem hoje. Se eu falar algo errado, vocês me corrijam. Fui para a rua com o fotógrafo, entrei em várias agências e um caos. E o que eu percebi? Que muitas das pessoas estavam burlando, entrando na fila, pegavam 50 reais, entrava em outra, em outra. E tinha gente que conseguiu sacar 10, 15, 20, 30 mil reais. E o fotógrafo, e eu tentei ouvir o banco, ou seja, os gerentes do banco, e era impossível, porque tinha filas, maior agazarra e tal. Voltei para a Folha, qual não foi a minha surpresa? No outro dia, quando eu vi o jornal, era manchete do jornal. Bancos descontrolam, no primeiro, bancos não conseguem controlar a retirada. Imagina o transformo disso. Eu lembro que a Zélia, na época que era ministra, ligou para os donos da Folha, os bancos foram em peso na Folha, e o Seu Frias, fofo do Seu Frias, saudoso do Seu Frias, que é um dos fundadores da Folha, que infelizmente faleceu, me chamou na sala dele, eu falei, bom, deixa eu fazer as contas de quanto é um dia de trabalho, vou ser mandado embora agora. E os bancos todos, que eu não ouvi na minha frente, e o Seu Frias, você não sabe que você deveria ter ligado para a assessoria de imprensa do banco? Você não sabe que você deveria... Como você entra assim na casa dos outros, vai tirando foto, não pede autorização? Onde já se viu? Eu falei, meu, mas está na manchete do jornal, mas tudo bem. Aí ele, quando os bancos foram embora, eu pedi desculpa e tal, eu ia entregar ao meu gerente. Eu não ia falar, não, sabe o que é? Tentei ouvir o meu gerente, eu não consigo encontrá-lo. O Seu Frias voltou, me pediu para esperar na sala, e falou para mim, parabéns, faça sempre isso. Mas você faz o seguinte, você sempre faz o milagre, mas não conta o nome do santo, que fui eu. Se você falar que eu te falei para você fazer isso, eu vou falar que eu não te conheço, que eu nunca te vi na vida. Mas faça isso, viu, minha filha? Faça isso. Bom, logo na sequência ganhou uma outra manchete também, porque como o consumidor ia no supermercado, os preços estavam congelados também. Não sei aqui quem é mais da minha geração se lembra disso. E eu via, eu pegava marcas e via que o CGC da empresa era o mesmo. Eu acho que eu tinha um espírito um pouco, eu devia ter sido promotora, depois eu me arrependi. Eu falei, caramba, será que só eu percebo isso? Outra manchete do jornal. Bom, gente, por que eu estou falando isso tudo? E como que isso tem a ver com o título da nossa palestra, que é comunicação institucional e, principalmente, comunicação de instituições? Eu acho que tem um primeiro ponto que é fundamental, que é o comportamento, que é a atitude, que é brilho nos olhos, que é ter prazer pelo que faz. Pra gente se diferenciar e conseguir ter uma eficiência também na comunicação. Mas não é só isso. O principal é o que? É o planejamento. É a política de comunicação. E eu sei que é um dos temas desse congresso, inclusive. Então, é fazer chegar a todos os públicos... Camila, volta, por favor, você está mais rápida do que eu. Vamos lá. Fazer chegar a todos os públicos as mensagens de interesse da instituição, zelando por sua reputação e protegendo de atitudes hostis. Então, isso é um conceito básico de política de comunicação. Então, é sempre bom a gente relembrar um pouco a teoria. E ela é um misto de três coisas. Ela parte de um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, tem que estar muito claro. Quais os valores e propósitos da instituição? E precisa estar muito bem definido o posicionamento dessa instituição. Assim, gente, o planejamento estratégico também. Só relembrando, não estou aqui ensinando o padre para o vigário, mas é só para a gente se situar um pouco melhor. É aquele que indica os rumos que a organização deverá tomar no curto, médio e longo prazo. Todos os governos hoje tentam trabalhar com o planejamento estratégico, as ONGs, as entidades e também as instituições. Os valores e propósitos, ele reúne as crenças da instituição em relação às pessoas e sociedade. E, finalmente, o posicionamento. É o famoso quem somos e o que fazemos. O problema é assim, esse quem somos e o que fazemos, que no fundo é o que queremos comunicar... Ai, Camila. Isso. A gente não treinou, gente, não deu tempo. Isso. Então, assim, no caso de vocês, da instituição MP, se a gente for pegar no site, for pegar, enfim, o que ela faz? Executa a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do MP. Atua muito fortemente no fomento das políticas públicas. Em redação, enfim, quem vê de fora, vê muito como fiscal do fiscal, acho que é um pouco essa percepção que passa, é a instituição que garante que a Constituição seja cumprida, em última análise, em última instância. E, em última instância, ela que dá uma segurança institucional para o país. Ela fiscaliza as instituições e todos os poderes constituídos. Ok. Então, pode ter aqui uma alteração ou outra do que queremos comunicar ou não, mas todo o plano de comunicação baseado no planejamento estratégico é reforçar muito, muito, muito os indícios de que isso é verdadeiro. Na teoria, tudo é muito bonito. Vamos tentar ver um pouco a prática. Vamos lá, Camila. Bom, o que a gente quer comunicar, tudo aquilo que eu falei, o grande desafio do plano de comunicação é, a percepção é correta? Se a gente amanhã for fazer uma pesquisa, eu sei que o Instituto Ipsos está fazendo uma pesquisa, me corrigir se eu estiver errado, Joyce, vai entregar, parece que em dezembro, em janeiro, sobre a percepção que a população tem sobre o Ministério Público. Então, essas pesquisas são muito recomendáveis, a gente vai falar depois um pouco de mídia audit, porque uma coisa é o que você comunica, outra coisa é o que as pessoas percebem que você está comunicando. No caso específico do MP, se a gente pegar esse índice de confiança que a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo divulga de tempos em tempos, ela está em terceiro lugar com 48%. Acima dela está o Exército e a Igreja Católica. Isso foi feito há um tempo atrás. O que a gente nota nas instituições, de uma maneira geral, é que quando tem grandes bandeiras, grandes causas que mobilizam, no caso de vocês, tem o Ministério Público da União, que daí tem o Federal, tem o Militar, tem o do Trabalho, tem os MPs. Então, são várias instituições independentes. Então, é muito difícil conseguir uma unidade comunicacional e uma unidade em termos de imagem. mas, assim, quando tem um desafio, é muito mais, não digo que fácil, mas é muito mais factível ajustar a percepção a essa realidade do que vocês realmente são. Então, vamos lá. Pode passar, Camila. Se a gente pega... Espera aí, para um pouquinho, ainda não começa. Quando teve a campanha da PEC, contra a PEC 37, então, na época, o presidente do Conselho era o Gurgel, Roberto Gurgel. Vou dar dois ou três exemplos, que foi percebido claramente a doação do MP, dos MPs todos e do Conselho, em prol dessa grande mobilização. Vamos ver, então? São vídeos bem curtos. Vamos lá. Estou o som? Eu tive a oportunidade de dizer... Muito boa. ...de dizer, no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, eu tenho absoluta convicção de que esta iniciativa que visa mutilar o Ministério Público não está sendo adotada em razão de eventuais abusos ou de eventuais falhas do Ministério Público. Ela está sendo adotada em razão das virtudes do Ministério Público e em razão do cumprimento pelo Ministério Público da sua missão constitucional. E qualquer iniciativa que busque limitar ou concentrar as investigações num único órgão é uma iniciativa que não serve bem à sociedade brasileira, é uma iniciativa que contraria o interesse da sociedade brasileira nessa luta contra a corrupção e contra a impunidade. Na realidade, gente... Espera aí, Camila. Não, Camila, volta. Só um pouquinho. Os detratores do Ministério Público deram uma oportunidade para que a sociedade ficasse conhecendo ainda mais o MP e o que ele faz. Então, foi uma entrevista. Você vê que foi uma pessoa que falou super bem, deu a mensagem correta, defendeu o Ministério, explicou justamente o que o Ministério faz, tudo aquilo que a gente falou antes ficou resumido aqui. E aí não foi só, óbvio, a fala dele, de outros integrantes também, de MPs, não foi só o Gurgel que falou. Teve uma ampla manifestação, que foi em junho de 2013. E aí a gente viu muita organização espontânea, muita manifestação espontânea, muita manifestação dos MPs. E o MP ficou muito, ainda mais talvez não ser identificado, apesar de não ser só isso, com o combate à criminalidade e à corrupção. Então, assim, quando tem uma mobilização, quando tem uma causa, é muito, muito, muito ajustável, é muito perceptível essa questão que a gente estava falando do desafio comunicacional, que é ajustar a percepção à realidade. Pode passar. Bom, no caso do M... Depois eu vou falar, porque eu errei a sigla, a culpa não é minha. No caso do CNMP, que é a instância, que é a fiscalizadora dos fiscais, assim, bem grossamente falando. Gente, foi criado em 2004, entrou realmente em operação em 2006, quer dizer, tem oito anos de idade. Está gatinhando. Então, assim, para uma instituição tão recente, do que eu vi do site, do que eu vi do material de vocês, está realmente muito além do que muitos conselhos que a gente vê hoje, que tem muito mais tempo, não faz nem 10% do que é realizado pelo CNMP, tanto pelo conselho de si, como pelas foras de comunicação. Além de estar ainda engatinhando e ter ainda problemas de verbas, eu imagino, etc., pode passar? Tem, gente, essa sigla, eu sei que está na Constituição, eu sei que não dá para mudar, mas o pessoal que é formado em publicidade aqui, os marqueteiros e publicitários, eu já vi muita palestra de publicitário, do ponto de vista comunicacional, quando você junta o N e o M, realmente é muito difícil explicar. Minha empresa, por exemplo, surgiu com o nome Máquina da Notícia, era GMN, a gente mudou, virou Grupo Máquina PR, Grupo Máquina Public Relation. É muito difícil. Uma coisa é você falar, CMP, CNJ, CNP. Quando você junta o N e o M, é muito mais difícil de gravar, tem pesquisa sobre isso, é muito mais difícil de explicar. Você tem que falar no telefone, C de casa, N de navio M, de Maria P de Paulo. Muitas vezes CNJ não. Enfim, isso pode parecer que é uma coisa óbvia, não é importante, não é fundamental, mas em campanha, principalmente institucional e publicitária, precisa de ter consciência dessa dificuldade para poder administrar isso melhor. Uma instituição jovem, fica um pouquinho ainda, Camila, isso. Uma instituição jovem que tem esse DNA de reunir os interesses de várias instituições independentes, que são muito visíveis, mas em alguns momentos são também difusos. Que tem um conselho, que cada integrante do conselho vem de uma dessas instituições independentes, ele tem que ser, ainda mais do que os outros, muito mais transparente, muito mais de didatismo nos resultados. Por exemplo, tem um site que tem todas as informações lá, mas para eu encontrar quantos processos disciplinares foram julgados, eu demorei um pouco, bastante. Fui achando um relatório no final, do final, do final, do final. Então, tem coisas que já na sua pouca idade, óbvio, de zero a dez é oito, mas tem coisas que ele tem que zelar e tomar ainda mais cuidado com isso. Pode passar. Do que frente a outros. Gente, é assim, olha, um outro ponto é o seguinte, a comunicação das instituições públicas, de uma maneira geral, hoje no Brasil, se você for olhar aí o governo, o poder executivo e legislativo, é muito... Então, assim, ainda bem, e vocês fazem isso super, super bem, muito redes sociais, muito. Tanto do Conselho como dos MPs, eu abri vários e está lá, Facebook, Twitter, todos os comunicados e as ações de relevância postados lá. A questão de ter, de redes sociais, de ter proatividade e interação, é um desafio. Boa parte dos sites de vocês que eu pesquisei, das redes sociais, faz isso. E boa parte parece que está buscando esse caminho. Então, a gente trouxe alguns exemplos. Pode passar, Camila? Antes de mostrar os exemplos, além da questão das redes sociais, hoje isso é muito importante, essa questão da interatividade e da proatividade, não apenas ser colocado em X em X tempo, o que o MP está fazendo, é muito, muito importante, gente, ter porta-vozes definidos e que passem por treinamento. Eu sei que isso é difícil, principalmente no caso do Conselho, porque são vários conselheiros. Tem que tomar todo um cuidado, acho que a Constituição até limita o poder de vocês, do que falar, do que não falar, em que situações. Mas eu vou dar agora dois exemplos. Vocês, assim, muito, muito, muitas vezes não têm o que optar. Muitas vezes você sai num lugar, principalmente aqui, se tiver algum procurador ou promotor, e na hora que você vê, tem um monte de microfone na sua frente. Aí você tem que estar treinado, você tem que estar preparado, não tem como fugir. Faz parte do seu core business. Não é só o que a Constituição diz, é também saber administrar e lidar com imagem pública e com imprensa. Então, eu vou dar dois exemplos, não é nenhum demérito aos profissionais, pode passar o primeiro, ao contrário, são profissionais super respeitados. O ritmo das investigações continua intenso, como sempre estiveram. Entretanto, o período que antecedeu essas últimas duas oitivas foi um período destinado a laudos documentoscópicos, a laudos periciais, ou seja, para comprovar a fidedignidade dos documentos apresentados. As investigações estão robustecidas, pelos laudos até então adquiridos, e a partir dessa semana, foram retomadas as oitivas, agora da classe patronal. Já está comprovado o envolvimento de algum empresário nesse esquema de greves encomendadas? A Polícia Federal tem por norma somente declarar-se sobre comprobabilidade de culpabilidade após o efetivo indiciamento. Vamos de novo? 3, 2, 1, vai. Fala mais fácil. É um pouco complicado. Ele estava tentando fazer o papel dele. Esse vídeo vai estar no YouTube, alguns canais de TV deram, mas como exemplo, é tão importante a função de vocês, então isso realmente precisa estar muito bem preparado. Eu vou dar outro exemplo, para não falar que a gente está pegando no pé. Prometido para este mês, o Terminal 3, o aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, teve apenas 41,7% das obras concluídas até fevereiro. Os passageiros dizem que os transtornos estão em todas as áreas. Banheiro, lugar de desembarque, embarque, tudo. Não fez nada ainda. Eu viajo aqui sempre, parece que não mudou nada. Ontem, o presidente da Infraero, Gustavo do Vale, reconheceu o atraso do aeroporto de Confins e falou sobre as obras. O que eu gostaria de enfatizar é que o aeroporto não tem essa questão da obra terminar e não se fazer mais nada. Isso é uma coisa constante. Como eu disse, nós podemos, vamos dizer assim, tapear as obras de modo que você melhore a operacionalidade sem terminar ela como um todo. Você pode, em determinada área que está em obra, você isola aquela área, mas libera outras áreas que as obras já terminaram, de modo que, vamos dizer assim, o aeroporto como um todo não sofre nenhuma solução de continuidade dentro do processo. Olha, hoje o presidente da Infraero, Gustavo do Vale, divulgou uma nota sobre essa declaração. Disse que usou o verbo tapear quando, na verdade, queria dizer etapear. É uma palavra sem registro nos nossos dicionários, que isso, segundo ele, significa o acompanhamento das etapas das obras. Então, assim, foi realmente um pouco, tratam-se de dois profissionais no exercício do seu cargo de autoridade pública. Enfim, gente, aí também não há planejamento de comunicação que dê conta. Então, vamos continuar, Camila? Bom, então, quando a gente lá atrás falou do posicionamento e daquela questão se o que a gente comunica realmente é percebido corretamente, como que nos planos de comunicação a gente tem algum norte de que essa percepção vai ser corretamente passada? Não adianta dizer somos os guardiões da Constituição, zelamos para a segurança institucional, combate ao crime e corrupção, se você não dá indício disso, sistematizado o tempo todo. Então, é muito, muito importante reforçar indícios de que os propósitos da instituição são praticados e comunicados. Pode passar, Camila? Isso. Aqui, por exemplo, a inspeção do MP, esse ano do Paraná, eu vi ali que já é 21ª inspeção. Gente, por exemplo, é algo, a gestão atual só está aqui há menos de um ano, então não é nenhuma crítica à instituição nem a ninguém, mas assim, do que eu me lembro do que eu era repórter, se um porta-voz do CNMP vai nas redações, comunica institucionalmente o resultado, ou comunica institucionalmente, todas essas vigésimas, as vigésimas anteriores, poderiam ter rendido o Jornal Nacional. São fatos muito fortes, porque são inspeções que vão nos estados, ficam à disposição da população, têm um alto vínculo de utilidade pública. Isso já é feito, os índices já são mostrados, mas eu tenho a impressão que vocês têm um longo caminho para percorrer, para identificar novos fatos, e deixar ainda mais nítido e também em uma amplitude nacional que saia internacional. Isso rende mídia internacional, na nossa percepção. Porque tem exemplos em outros países e, óbvio, esbarra com um problema de falta de estrutura, de falta de verba, mas realmente é feito um trabalho muito bacana nesse sentido. Pode passar. Então, gente, até aqui, o que eu acho importante lembrar? Isso a gente vê em curso de PI, eu acabei de voltar agora, eu fui fazer um curso de comunicação na área pública em Boston. Isso é muito, muito reforçado, principalmente na área pública. Tão importante quanto o fazer, no caso, o que os MPs fazem, ou o que o CNMP faz, tão importante quanto, é comunicar. Mas não adianta só comunicar. Mais importante, porque às vezes você comunica, comunica, a gente vê isso muito em redes sociais. Quanta coisa bomba, um, dois milhões de seguidores, se passa um mês, ninguém lembra mais, não é isso? Então, tão importante como comunicar é engajar para a adesão da mensagem. A gente vai falar um pouco mais disso depois. É repetição, é frequência e amplitude. para levar o engajamento dos indícios, dos fatos, das mensagens, das atitudes comunicadas. É algo que um plano de comunicação precisa levar bem em mente. fazer, que eu acho que não depende da área de comunicação. Está certo? Mas o comunicar e o engajar é com a área de comunicação. Então, vamos lá. Pode passar. Bom, aí, gente, eu gosto muito dessa frase. Essa frase é de um grande amigo meu, que é uma pessoa de muito renome. Enquanto eles choram, eu venho no lenços. O que quer dizer isso? A gente escuta muito, principalmente nas áreas de comunicação, porque o que acontece? Comunicação não é o chamado core business. Quem está em comunicação não é lá o promotor, o procurador, que vai efetivar as ações da instituição. Está certo? Comunicação atua, dando visibilidade para o ato de outros profissionais dentro da instituição. E aí a gente acaba se acomodando, gente. Eu mesmo, com muitos clientes meus, acabo me acomodando. Ah, mas também não quis falar. Ah, mas também não aprovou. Ah, mas pensa que é fácil arrumar o porta-voz. Ah, mas não tem verba. Ah, mas não tem braço. Ah, 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 ah. Não sei. Eu, pelo menos, eu não sabia que era impossível e sempre fui tentando e fui fazendo. Eu acho que comunicação, não é só comunicação, qualquer empresa, qualquer instituição que a gente trabalhe que não faz parte da atividade principal, é problema. Por exemplo, quando eu saí da Folha, eu fui convidada para ir para a área de comunicação de várias empresas. Eu fui convidada para trabalhar na área de comunicação da Parmalat, da Prefeitura de São Paulo. Por que eu não fui? Porque não era a atividade principal. A atividade principal da Parmalat é vender leite, vender serviços da área de comunicação. Então, eu preferi trabalhar primeiro como consultora independente e depois como abrir a minha empresa, porque eu queria ser empreendedora e eu queria trabalhar no meu core business, na minha atividade principal. Então, por que eu estou... O que dá aqui... Pode mudar, Camila. O que dá para a gente fazer? Que a gente administra, que é da nossa alçada, independente das dotações orçamentárias, das verbas, etc. Eu acho muito importante isso. O que dá para a gente fazer, que depende da gente, e tentar melhorar o que é que a gente já faz hoje. Então, vamos lá. Estou aqui imaginando, vamos lá. Por exemplo, redes sociais. Alguém aqui é do Paraná? Muito bem. Alguém sabe me dizer por que o símbolo de Curitiba é uma capivara? Você sabe? Uma capivara é... O máximo que eu consegui descobrir foi que em 2011 apareceu uma capivara justo onde? Assim, na entrada do Supremo Tribunal Federal. Não tem essa história da capivara? Na verdade, em Curitiba, nós temos vários parques. E a cidade invadiu o terreno das capivaras, que se proliferaram nos parques e elas são protegidas pelo município. Então, elas vivem nos parques. Agora, eu não sabia que era um símbolo nosso também. É um símbolo de interação das redes sociais. A equipe de comunicação, sem muita autorização, pegou aquilo que é algo muito popular na cidade e virou um case. Isso é estudado no mundo todo, em faculdades de comunicação. Oi. Só refletindo um pouco, a equipe de comunicação da prefeitura de Curitiba, ela tem um molde bem assim... Ela trabalha de um jeito bem arrojado. Ela tem conseguido conquistar muitos seguidores com esse tipo de coisa. Eu coloco uma capivara. Então, eles são um case mesmo de comunicação hoje lá no Estado. Eu até tentei ver. Falei, que raiva, que inveja. Por que eu não tive essa ideia antes? Falei, quem que esse meu... Gente, nada. Falei, abriram o concurso. Curitiba é muita terra também de teatro. Tem um festival de teatro. Um monte de artista que não conseguiu emprego, por isso que o concurso entrou e foi alocado na área de comunicação. Começaram a trazer essa cultura para a área de comunicação. É uma instituição, está claro. Tem também os comunicados institucionais. Óbvio, vamos aqui querer que o MP pegue uma anta, uma capivara, uma baleia, um cachorrinho, como símbolo. Não estou dizendo isso. Tem que ver o que combina com você, o que tem adesão. De fato, Curitiba linca com o nome da capivara. Mas é muito legal. Isso aqui foi uma campanha, por exemplo, de volta às aulas da Rede Municipal de Ensino. Isso aqui, olha, não deu muito certo, mas bombou ainda mais, porque tem toda uma conscientização de preservar as áreas verdes de Curitiba. Então, a capivara, lembra do polvo na penúltima Copa do Mundo? Não tinha aquela coisa do polvo que acertou? Então, aqui a capivara não acertou muito. Olha, está vendo? Foi comer aqui na trave do Brasil, não deu muito certo. E Curitiba tem uma coisa muito legal também, que é muito o que ela fez, de se atirar. Não, vou falar de Curitiba. Aqui estão os Curitiba Lovers, que são os amantes da cidade. Também que esse grupo de teatro, que também tinha feito comunicação, entrou e levou várias coisas. Porque se gostam do que você faz, gostam da sua atividade, todo mundo ajuda a preservar. Tem um outro exemplo também institucional. Vamos lá. Pode passar, Camila. Que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Gente, aqui é o seguinte. Aqui foi uma gorila que engravidou. E aí a Prefeitura de Belo Horizonte conseguiu fazer toda uma campanha de preservação do zoológico. Conseguiu aumentar a doação de empresas para o zoológico em função de uma campanha de redes sociais. Aqui também é muito do amor à cidade. As pessoas postam fotos, ganham prêmios. Isso é muito gozado aqui. É a campanha para conscientizar sobre a falta de água. Então, é Estamos Perdidos, que é uma cena do filme Star Wars, que uma hora lá eles falam que estamos perdidos e estavam de fato. Gente, óbvio, Prefeitura, como lida muito ali com o público, tem essa identidade de fazer esse tipo de interação. Eu não imagino o MP fazendo isso. É uma instituição de uma outra esfera com outro propósito. Mas acho que sempre dá para vermos uma coisa criativa ou algo que estimula a interatividade. Tem um grande número de seguidores, inclusive, todos os perfis de vocês, enormes. Acho que 450 mil seguidores, eu vi, acho que o de vocês é uma coisa fantástica. Ou de todos juntos, não sei. Mas aí é só para trazer um pouco também a experiência de fora. Para vocês verem o que outras instituições fazem. Pode passar, Camila. Bom, isso, gente, é uma coisa que foi muito parecida com a PEC. Foi o movimento cívico de Curitiba, que também queriam proibir várias funções de instâncias ligadas ao Poder Judiciário. E o que aconteceu? Surgiu uma campanha muito forte em redes sociais e a coisa foi barrada. Então, pode passar. Bom, o que também, gente, dá para fazer... Está acabando. Veja a história do horário. Mais ou menos uma hora? Tá, então, vou bem rápido. Acho que a gente começou um pouco atrasado, talvez. Então, é o seguinte. O que também dá para a gente fazer além de tentar ter essa interação e treinar porta-vozes? Vamos lá, mensurar resultado. Aqui eu trouxe um exemplo do Banco Central, que é o IDM deles, e várias instituições usam. Aqui as equipes de comunicação fazem. Pode passar, Camila. Aplicativo, gente, também é um recurso hoje que muitas instituições têm. a você colocar a sua prestação de contas, relatório mensal para o seu superior imediato, em aplicativo, porque a pessoa abre, você tem que ter acesso à caixa postal dela de e-mail. Pode passar. Para ampliar o alcance, manter a frequência, lembra que a gente estava falando, do engajamento, de como engajar. É muito, muito importante utilizar as ferramentas multiplataforma. Trazendo um pouco, eu trouxe muita experiência para vocês de que instituições, como prefeituras, fazem. Se vocês pegarem hoje, quem lida muito com o público também, iniciativa privada, grandes redes de supermercado, indústria de bens de consumo, o que elas estão fazendo? Trabalhando muito com social vídeo e vídeo PR, para manter essa frequência das mensagens que são colocadas em redes sociais. Eu vi que vocês têm vários vídeos muito bacanas, e é algo que está sendo cada vez mais usado. Pode passar. E aí, gente, só assim, relembrando muito rapidamente, está um planejamento de comunicação. Por que eu estou frisando isso? Eu vi um estudo que está no site, que 70%, e corrigir se eu estiver errado, das assessorias dos ministérios públicos, declararam que não fazem planejamento de comunicação. Desculpa. Não precisa de verba, não precisa de ninguém autorizar. Tem ferramenta, tem... É superimportante, gente. Ainda que não seja cumprido, façam a parte de vocês. Porque, às vezes, a gente desanima. Não adianta, não vou fazer. Façam a parte de vocês. Planejamento de comunicação. Pode passar, Camila. Alinhado com as estratégias e propósitos da instituição. Discurso convincente e mensagens claras. E, no final, eu... Aí também dá para fazer com a própria equipe. Óbvio, quem tem duas pessoas não dá, viu, Joyce? Mas quem já tem cinco ou seis, dá. Me já liga todo mês para cinco ou seis jornalistas. Pergunta como ele está percebendo a instituição e manda para o seu superior imediato. Gente, isso ajuda muito a gente conseguir ampliação de equipes. Se a gente não mostra o nosso trabalho internamente, não adianta. Então, trabalho forte, muito grande, de comunicação interna com os superiores imediatos para ajudar a fortalecer a comunicação institucional. Se a gente não consegue. Então, agora acabou mesmo. É só uma brincadeira. Vamos lá. Ainda assim, tem o imponderável. Vocês podem fazer tudo certo. Fazer o planejamento, ter a verba, ter dotação, ter pessoas, entrar publicitário na equipe. Mas vamos fazer aí uma brincadeira. Se o mundo acabasse hoje, e você é chamada e querem que você informe de uma maneira muito institucional e tranquilize a população. Mas olha só como os veículos dariam. Vamos lá. Se o mundo acabasse hoje, o Globo daria. Governo anuncia o fim do mundo. Porque o Globo tudo começa com o governo. Pode passar. Tipo esses jornais, zero hora, não. Notícias populares dariam. Homem mata a mãe, degola o pai, fuzila o primo e provoca o fim do mundo. Pode ir. Vamos lá. A Folha daria fim do mundo. Confira infográfico exclusivo. A Folha é tudo na forma de infográfico. Pode ir, Camila. Estadão. Cult, PT, MST, provoca o fim do mundo. Pode ir. A Veja. Entrevista com Deus. Imagina. Imagina se a Veja nem eu conseguiria entrevistar Deus. Vamos lá. Por fim. Ah, não. O valor. Juro, se não mente, cai. Globo Esporte. Nem fim do mundo impede o rebaixamento do Palmeiras. Isso é sacanagem. Eu já soube que o Palmeiras ganha essa semana. E o Correio Brasilense. Diligência do MP. Cerca-prédio do mandante do fim do mundo. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Espero ter contribuído. Que pena que não vai ter tempo para perguntas. Acho que não vai ter tempo. Dez minutos? Ah, é? Então, tem dez minutos para perguntas. Por favor, perguntem. Eu sou Lígia. Você mencionou a história do planejamento. Você falou na pesquisa. E o que está no diagnóstico de comunicação anterior, e as pessoas que estão aqui vão me corrigir, é que a gente... A pergunta era se a comunicação era chamada a participar do planejamento. Era essa que era a questão. E aí, como a instituição fazia isso, independentemente da comunicação, acabava que a gente depois foi vendo que essas duas frentes se comunicavam no momento posterior. Então, o planejamento da instituição era feito lá na cúpula estratégica, e a comunicação depois ia meio que a reboque disso. Quer falar, Maria? Não, está bom. Então, eu entendi errado. Que bom, então. Então, é uma coisa de... Talvez falta aí de sintonia e de... Para dentro, para fazer o seu planejamento de comunicação. Para fazer o planejamento da instituição, que faça um alinhamento... O planejamento estratégico, para daí fazer o planejamento de comunicação. Mas a ideia é, se você da comunicação é chamado a participar do planejamento estratégico da sua instituição, essa que era a pergunta. Entendi. E também no processo de construção de projetos, de iniciativas, a comunicação é chamada para resolver uma questão que não está funcionando lá na frente. E não no momento da concepção de uma estratégia institucional, para realmente... ajudar a nortear em algumas situações que possam facilitar. Mas sabe qual é a dica que eu dou para vocês? Uma coisa muito prática. Comecem a informar, a comunicar melhor o trabalho que vocês fazem dentro da instituição. Porque as pessoas... Eu não sei o que uma empresa faz. A gente é uma empresa de comunicação. A gente tem lá, Tó, tem eletrônica, informe da reunião de direção, boletim eletrônico interno. E, às vezes, eu pergunto, está aqui, o Kleber e o Vivaldo, nós somos sócios. Eles falam, mas estava no informe de reunião de direção? Hoje, também, as pessoas que tomam as decisões, inclusive da área de comunicação dentro do MP, é igual a um leitor comum. Ele tem que ter aquela comunicação de vários modos, repetitiva, constante, com alcance. Também não adianta achar, mas eu falei, não, mas espera um pouco, fala de novo, está na intranet, vamos fazer um vídeo. Eu acho que, pelo menos, se uma vez por mês vocês fizeram um relatório com prestação de contas, uma coisa é o resultado de mídia, de imprensa, de redes sociais. E se quase todo mundo faz, é tanto positivo, tanto neutro, legal, isso tem que ser feito. Uma outra coisa é, o que a gente fez essa semana? Lá na minha empresa, a gente criou para o cliente, a gente começou a ter muito esse problema. Na hora que chegava a nota fiscal dentro do cliente, ele ligava e falava assim para mim, o caminhão cheio de porco parou no semáforo aqui dentro, sabe o que é isso? Na minha controladoria, chegava a nota da gente, caminhão de porco é assim, vem correndo para no semáforo, ninguém quer pagar. O que a gente começa a fazer? A gente faz um relatório, granteia na nota, para o controlador, que não é o chefe do cara, que não tem nada a ver, que tem meta de reduzir o orçamento, ver o que a gente fez semana a semana, e o nosso interlocutor recebe os resultados de imprensa. Então, está lá. Ontem falamos, um cliente, que por acaso não te fiz uma reunião. Ontem falamos com o Wikipedia no Texas, porque tiraram o verbete do cliente, mas ligamos para o Twitter. O cara só viu o resultado do Twitter que foi revertido. Ele não tem a mínima ideia do que foi necessário para chegar lá. Então, a gente tem que comunicar o que a gente faz todos os dias, óbvio. Lá na máquina, a gente tem um instrumento que se chama Noite e Dia, que é semanal, e a gente faz também por aplicativo, ter uma senha. Então, por exemplo, você trabalha na Rede Globo, ele trabalha na Rede Globo, ligou, Rede Globo, acaba de ligar o Leon Bonner, já estamos atendendo. O cliente está vendo, inclusive, ele só vê um, dois meses, depois ele não vê mais. Então, o aplicativo, o relatório, mostra, comuniquem o que vocês fazem. Não adianta. É muito difícil perceber, e não é culpa nem da instituição, nem dos superiores imediatos. É muita informação, muito multiplataforma, e as pessoas realmente conseguem fixar muito pouco a informação que recebem. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Vamos lá. Marta, está aí na sua linha do MP da Bahia. Você falou que... Você falou que vai ter uma crítica que a gente concorda, que a gente trabalha sem fazer planejamento. Só que para a gente fazer planejamento, inclusive, a gente discutiu ontem, um planejamento adequado de comunicação, a gente precisa de pesquisas. Pesquisas de clima, pesquisas de imagem. E as nossas instituições têm dificuldade em perceber a importância disso para a gente fazer o nosso planejamento de comunicação. Então, é um pouco justificando que a gente fica aqui desesperado, querendo fazer a nossa parte. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das pesquisas. Então, até a sua colega já me corrigiu que vocês fazem um planejamento, que vocês não têm acesso ao planejamento estratégico. Porque dentro do planejamento estratégico, que vai ver as metas de um... Onde a gente quer estar daqui a cinco anos, daqui a quatro, daqui a três, tem uma parte que é da comunicação. Senão você não consegue, o MP não consegue chegar onde ele quer daqui a cinco anos. E aí, a área de comunicação, muitas vezes, não é chamada a participar com as suas contribuições. Pesquisa é super, hiper importante. Se você não conseguir uma grande... Assim, se você não tem a pesquisa, acho que dá para fazer o planejamento sem a pesquisa. Acho que tem muita percepção. Dá para você pesquisar coisas em jornais, mesmo esse índice que a GV faz todos os anos de índice de confiança. O Instituto Ipsos agora está fazendo uma pesquisa de percepção do MP. Parece que vai ficar pronto o resultado na virada do ano. Eu acho assim, olha, você tem que acreditar que o impossível é possível. Finge que você não sabe, que não precisa de pesquisa. Procura sua chefia imediata. Pergunta quando o planejamento estratégico do MP vai ser desdobrado para a Bahia. Se apresente. Fala que você gostaria de participar. Ótimo. Que você gostaria de participar. Se coloque. Que você ache importante. Se a pessoa não... Pode dar meu livro de presente, que eu trouxe um para cada um. Lá está escrito. Você tem que buscar coisas que ajudem a convencer o seu discurso. Gente, não é fácil. Se fosse fácil, não só o MP, qualquer instituição, a gente não estaria aqui. Não precisaria de tantas pessoas assim na área de comunicação. Talvez só uma desse conta. Então, é difícil. Ainda mais o MP como uma instituição muito respeitada. Muito bem vista. Então, é muito difícil dizer para alguém que é muito bem sucedido algo que provavelmente ele ainda não saiba. Mas, enfim, a vida é difícil mesmo. A gente tem que saber ter ascendência para, inclusive, ter essas pesquisas. Pede para abrir... Eu já passo. Pede para abrir licitação. Eu sei que esse ano vocês foram licitados com a agência de publicidade. Pelo menos o CNMP. E aí façam pesquisas. É importante. O CNJ, por exemplo, tem agência de PR licitada. O CNMP não tem. Esse é um problema até. Por que os MPs evitam o CNJ também? Para não ter conflito de interesses. Mas eles pedem produto para a agência terceirizada. Então, pesquisa, media audit, sugestões de como ter uma maior interação em redes sociais. Eu acho que vocês tendem também a pegar essa contribuição de fora. Porque a entidade é muito boa. É muito bacana. Então, tem muita coisa para divulgar e que merece ser divulgada. E até algo de interesse público divulgar bem. E volta ao plano e volta à pesquisa. Porque senão a gente fica dando uma volta. Não tem pesquisa, não tem um plano, não tem disso. Não tem disso, não tem um plano, não tem pesquisa. Tentar afurar isso de algum modo. Oi, eu sou Ana Cristina, do Rio Grande do Sul. Não sou da área da comunicação, mas sou da área estratégica do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E uma coisa que dificulta muito o nosso trabalho é a questão da comunicação interna. A palestra foi bastante focada na externa, mas a comunicação interna para nós é muito importante. Por quê? Nós somos capilarizados, como todos os ministérios públicos. Nós temos a administração na capital e 127 promotorias. E o planejamento estratégico, as ações estratégicas têm que sair da administração e chegar nessas 127 promotorias. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como a gente pode melhorar a comunicação interna. E só complementando, além de fazer chegar a informação, muitas vezes a comunicação tem o desafio de mobilizar quem está na ponta a fazer as ações, engajar. Você tem 100% de razão, vocês duas. A necessidade da comunicação interna é algo assim... Não é que é óbvio, mas a gente parte do princípio que tem o engajamento do público interno para engajar os outros públicos. Então, onde não tem, gente, isso é fundamental. A gente faz isso muito com a empresa, não interessa. Desde uma agenda muito positiva a uma situação de crise, que está toda a imprensa falando, para na hora. Passa um comunicado para todo mundo. A gente quer que você saiba pela gente. Você está vendo nos onlines isso, 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 isso. Mas eu, da assessoria do MP do Rio Grande do Sul, estou paralelamente... Então, assim, eu não sei como é a rotina dos MSPs, mas eu vou falar um pouco de empresas e de governos. Tem uma reunião semanal. Eu sei porque a gente atende um ministério aqui em Brasília. A gente ganhou licitação. Então, vou pegar o ministério. Tem uma reunião semanal. O ministro se reúne com o chefe de gabinete. E aí saem lá o que deve ser divulgado para a imprensa, o que vai para as redes sociais ou o que não vai. Dessa reunião, o que vai para a imprensa e para as redes sociais, no mesmo dia, todo servidor daquele ministério fica sabendo. Olha, hoje o ministro vai visitar a coletiva, vai ser divulgado. Você provoca o engajamento, porque senão a pessoa, ela tem orgulho de trabalhar ali, a gente nota, mas, assim, ela quer atenção, ela quer reconhecimento, ela quer ser percebida. Então, isso é fundamental e tem vários instrumentos. Como as empresas terceirizadas, no nosso caso, a gente pode dar uma consultoria de como, também precisa de um plano só de comunicação interna. Quem estarta, como você convence, como você tem ascendência sobre o procurador do MP, porque eu acho que vem daí. A gente, inclusive, já deu consultoria para dois ministérios públicos em específico, sobre o processo de comunicação interna. E a gente foi lá e, enfim, eu sentei com a área de comunicação, depois a gente ficou lá uns dois, três dias acompanhando e eles remoderaram o site. Fizeram uma rede de Facebook só interna, não sei se vocês têm no Rio Grande do Sul, mas em alguns MPs é muito legal, tem rede social interna. Aí foi criada uma rede social interna só deles, que em época de eleição vira uma confusão geral, mas até isso é muito bacana, é muito enriquecedor. Também no meu livro tem ferramentas da comunicação interna, mas é algo que tem, vocês têm um papel de ter ascendência sobre as pessoas que tomam decisão para que esse processo seja disparado. Gente, muito obrigada, eu vou encerrar, vou ficar por aí, vou tentar assistir outra palestra. Se vocês tiveram alguma dúvida, eu estou à disposição, pode me passar e-mail, meu e-mail é maristela.mafei, M-A-F-E-I, eu vou dar um livro para cada um agora, vocês vão ver, arroba grupomacina.com. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser, olha, mais detalhes sobre algum aspecto, a gente manda. Vai ser um prazer, pode pedir também por intermédio da Joyce, talvez fosse melhor, ela me reencaminha, tá bom? Então, quero atrasar outra palestra, e eu vou, antes de ir embora, se vocês quiserem vir aqui, eu já dou o livro, meu livro, que eu trouxe. Muito obrigada.